Estamos aqui no Parque Industrial em Senador Canedo, onde hoje, por volta de 10 horas e 10 minutos, o pessoal da vizinhança aqui escutou um barulho e, em seguida, essa caixa d'água, Loares, caiu. Ela tombou aqui no meio da avenida, no meio da avenida da Rua Clóvis de Souza. E o que que acontece? A água, Loares, ela vai com toda a força e toda a velocidade em cima dessa casa, que ficou completamente destruída. O pessoal aqui fala até numa espécie de tsunami de água. Olha, pra vocês verem, aqui tinha um muro de concreto, tem apenas as barras de ferro retorcidas, deitadas praticamente. A casa foi ao chão e tinha um jovem de 18 anos dentro dessa casa, que foi socorrida em estado gravíssimo e está no hospital. Uma casa logo mais ali, a gente consegue ver lá mais à frente, lá mais à frente, a casa de portão verde, com um muro também, com o portão destruído. E aqui ao lado dessa casa, que foi completamente destruída, uma casa que também foi abalada. Pra gente entender mais o que está acontecendo, o que aconteceu, ao nosso lado aqui está o capitão Basílio, do Corpo de Bombeiros. Capitão, boa tarde pro senhor. Que situação inusitada, né? A gente não é acostumado a ver esse tipo de coisa aqui na região. É uma situação bastante atípica, né? A gente tem uma situação de até estabilidade na cidade, né? É uma coisa que realmente, graças a Deus, não acontece todo dia. Hoje veio acontecer, né? A gente está aqui pra atender essa ocorrência, né? E garantir a segurança do local. Olha, quando eu cheguei, eu falei assim, mas já está limpo, capitão. Tem muito tempo que vocês estão trabalhando aqui na área. Ele falou, não, isso aqui foi a água. A água, ela vai tudo lá pro canto. Ela leva tudo, leva muro, leva parede, leva tudo. O rapaz, né? Ele chegou a ficar soterrado? É, ele foi soterrado, né? A gente encontrou ele embaixo de alguns escombros. A gente vê que realmente a força da água varreu bastante. A gente não sabe onde ele estava e pra onde ele foi deslocado, né? Mas inicialmente ele estava embaixo dos escombros. E ele está inconsciente? No momento que a gente estava aqui, sim. Ele foi transportado com rapidez pra unidade hospitalar. Juntamente com o SAMU, nós fizemos esse trabalho. E agora ele está no UGOL, atendendo, recebendo o atendimento médico necessário. Aqui ao lado tem uma casa, a gente vê que ela está parcialmente destruída. Qual é o risco pra esses moradores? Está sendo feito, além do isolamento, o levantamento pela defesa civil municipal da situação dessas casas. A avaliação dos danos, se esses moradores podem continuar ou vão ter que ser realocados, né? Então esse é o trabalho que está acontecendo nesse momento agora. Olha, olhando para os escombros, a gente vê uma mistura lá de panela, com colchão, com ripas, com tudo. Ou seja, foi uma velocidade muito forte, né? É uma força muito grande. A gente vê a tampa da caixa d'água também em cima dos escombros, né? A distância que essa tampa foi parar. Realmente a força da água aqui foi muito grande, né? E justifica aí os danos, tanto materiais quanto a vítima. O corpo de bombeiros foi acionado, qual foi a informação que passaram para vocês? Como é que está sendo o trabalho de vocês aqui? Então, o trabalho agora no momento é levantamento dos danos e isolamento e segurança do local. No início a gente veio atender a vítima, que já tinha um relato de que existia uma vítima debaixo dos escombros. Fizemos um monitoramento para garantir que não existissem outras vítimas, né? E também agora acionamos as forças competentes, tanto municipais quanto a própria Polícia Civil para poder fazer a avaliação técnica dessa situação para ver quais são as causas disso aqui. O capitão Oloares está com a gente lá nos estúdios. Oloares, que situação, meu amigo? Que coisa estranha, viu? Jaqueline, a impressão que você tem é a mesma que a gente tem de imaginar que tinha uma casa atrás desse local onde você está agora. Eu queria que o bombeiro explicasse para a gente qual foi a dinâmica, né? Porque quando a caixa d'água tombou, e a informação da Sanesk é de que a capacidade é de um milhão e meio de litros de água, mas tinha ali pouco mais de 60%, ou seja, 500, 600 mil litros de água. Qual foi a dinâmica quando a água tombou? Qual foi a dinâmica do acidente? Qual foi a dinâmica do acidente? Ela tomba por volta de 10 e 10 da manhã e ia seguir. O que vocês conseguiram apurar sobre esse caso? Não, a apuração técnica vai ser feita para a polícia científica que tem a competência até legal para isso, né? A princípio a gente vê que essa caixa d'água tombou em direção a essa casa e que a força da água resultante aí que fez essa varredura dessas casas que estão aqui. Eu falei dessa casa aqui ao lado, mas as demais casas vão passar por alguma perícia para ver se está tudo ok com elas? Sim, já está sendo feita essa avaliação, o pessoal da Defesa Civil Municipal está fazendo a avaliação dos danos e verificando qual é a condição, quantas casas foram realmente atingidas e qual é o dano de cada uma delas. A gente sabe que existem outras caixas d'água na cidade, na região, no estado inteiro. Agora vai mudar a visão da população em relação a essas caixas d'água, né? O que os bombeiros já preparam para fazer em relação a esse tipo de trabalho? Olha, esse é um serviço de engenharia, né? A gente tem que pensar que quando acontece uma coisa dessas, e são várias as situações de engenharia, de danos até ambientais que podem acontecer, que a gente monitora, né? É necessário fazer a avaliação, aproveitar essa ocasião que infelizmente aconteceu e a gente garantir que não aconteça mais situações como essa, né? Então, será com certeza acionado os órgãos competentes de engenharia para poder avaliar as situações desse tipo de material. A gente sabe que a questão da perícia, da investigação, não cabe aos bombeiros, mas a gente sabe muito bem do trabalho que vocês desempenham, o conhecimento que vocês têm, por isso que a gente pergunta. Nesse caso aqui, teve denúncia, o pessoal falou que já estava dando sinais de que poderia acontecer isso? Olha, da nossa parte, não recebemos nenhum tipo de denúncia, né? Não fizemos nenhuma observação a esse respeito. Se houve alguma denúncia desse sentido junto à empresa, a concessionária de água, não veio o nosso conhecimento também. Ô, Lóris, parece aquelas imagens de tsunami, de furacões que passam nos Estados Unidos. Olha para vocês verem, LIA, olha como ficou essa casa. Era uma casa, gente. Você que está chegando agora no Balanço Geral, tinha um muro de concreto nessa casa, tinha um paredes, tinha telhado. E era uma família que vivia tranquilamente aí dentro. Um rapaz de 18 anos estava aí no momento dessa tragédia. Ele foi soterrado porque a água, ela varreu tudo. Ela levou tudo lá para o canto, como se fosse um tsunami. Tanto que aqui na frente vocês percebem que não tem escombros. Aqui está tudo limpo. Isso aí foi a força da água que levou tudo. E o rapaz ficou embaixo de tudo isso e teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Quando vocês chegaram aqui, o rapaz estava gritando, dando algum sinal. Para a gente entender a gravidade da coisa. Não, inconsciente. Inconsciente. Ei, Oloares, que situação, meu amigo. A gente está aqui, não dá para acreditar, né? Que acontece uma coisa dessas aos nossos olhos, bem aqui no centro do Senador Canedo, Oloares. Eu queria que você convidasse o bombeiro para vocês aproximarem o máximo possível da base, do pé aí dessa caixa. Porque eu achei um negócio estranho, não sou engenheiro, não sou especialista em caixa d'água, mas lá na ponta, na base dela, eu tenho a impressão que parece que tinha uma chapa de metal e essa caixa estava fixada lá, pelo menos foi o que eu consegui entender aí, né? Parece que tem, olha aí, acho que chegando perto dá para a gente ver que tinha uma chapa metálica e essa caixa estava parafusada nela, né? A gente percebe essa capa metálica, aparentemente muito frágil para aguentar uma estrutura de mais de um milhão de litros de água, apesar de estar apenas com 70% dela cheia, né? Mas, aparentemente, assim, olhando com olhos de leigos, parece tudo uma estrutura muito frágil, né? Seria uma estrutura frágil, capitão, para toda essa estrutura? Olha, realmente, essa é uma informação muito técnica, né? A gente não pode, até as causas, se houve uma causa, a gente não sabe se houve até uma causa criminosa, se foi alguém que fez isso acontecer, alguém que sabotou, ou se foi realmente um problema de engenharia, um problema de qualquer que seja, né? A gente evita fazer esse tipo de especulação no momento, né? Até porque está em jogo também algumas empresas sérias, né? Pessoas comprometidas aqui no local. Então, tem que ser apurado com bastante cautela toda essa situação. E a gente percebe que ali ao lado tem uma obra da Sanés, que o senhor sabe dizer se começou agora pela manhã ou se já estava? Essa obra é para a religação do abastecimento de água no setor, né? Seria alguma coisa que desestruturou devido a essa obra? Não, não, não. Não tem nada a ver. Essa obra começou depois da queda da caixa d'água. Ah, então foi hoje ainda. É hoje, depois da queda da caixa d'água. Por quê? Como a caixa d'água caiu, o bairro vai ficar sem água. Então, eles vão fazer uma ligação direta para garantir o abastecimento de água no local. Ah lá, então eles estão correndo contra o tempo, então, para tentar aí ressarcer a população, que a população também não tem culpa dessa situação. E olha só, a gente vem da água ali escorrendo, né? É uma situação tão estranha, Olores? Porque a gente chega aqui, não sabe o que está acontecendo, e se você olhando para cima, essa estrutura é tão grande, parece filme, Olores. Pois é, Jaqueline, a gente vê isso aí, eu sou um leigo, olha aí, a ferrugem, né? Dá para a gente fechar aí na imagem, dá para a gente ver aí, gente, uma ferrugem, não somos engenheiros, não somos especialistas, nem peritos, mas eu, do meu ponto de vista de leigo, uma estrutura muito frágil. É a minha leitura de leigo. Olha isso aqui, gente, ó, está vendo essa sapata aqui, ó? Isso aqui estava fixado lá, e a gente viu um parafuso também, parece que muito pequeno, parafuso pequeno, para uma estrutura. A capacidade dessa caixa d'água é de 1 milhão e meio de litros de água, ou seja, 1 milhão e meio de litros de água, né? Segundo a Sanesc, que é a companhia de abastecimento de senador Canedo, olha o parafuso aí, ó, segundo a Sanesc, né, a caixa estava com pouco mais da metade, em torno ali de 60% da capacidade. Então, é estranho, é estranho, a gente vê aí a situação toda, e a gente fica vendo a situação toda, e tem muita ferrugem, né, Jaqueline? Exatamente, Aloares, como você disse, a gente fala como leigo, a gente não entende no assunto, não somos especialistas, né, o bombeiro, ele é mais calmo para falar, porque ele precisa falar com conhecimento, com um lado mais técnico. Nós estamos só observando, eu e o Aloares, o pessoal de casa, e a gente tem sim, Aloares, essa sensação de fragilidade, devido à grandiosidade dessa estrutura, né? A gente não sabe precisar exatamente a altura que era essa caixa d'água, mas bem alta e uma estrutura bem gigante, e a gente percebe que aqui embaixo a base é bem simples, apenas essa plataforma pequena, estreita, com pequenos parafusos, é assim uma engenhoca, Aloares, sendo um pouco leviana, chamando de engenhoca, porque assim, olhando, está muito estranho, viu, Aloares? Muito frágil mesmo, ainda além de tudo, está enferrujada, enfim, é uma situação complicada, viu, Aloares? Já que ele tenta encontrar alguém da Sanesk aí no local, para ver qual é a versão da empresa, né? Porque é uma obra frágil, é uma obra mal feita, aconteceu algum fato aí inusitado, né? Qual a explicação da companhia de abastecimento aí para esse caso? Só lembrando agora, me dá imagens, me dá imagens agora, você vai ver o exato momento em que os bombeiros estavam socorrendo o rapaz de 18 anos de idade, que foi retirado dos escombros. Olha aí, ó, o rapaz estava debaixo dessa casa, que foi destruída pela força da água. Olha os bombeiros fazendo, inclusive, massagem cardíaca. Olha aí para você ver nessas imagens, que feitas aí por moradores que estão chegando, os bombeiros, o rapaz Yuri Louredo, 18 anos de idade, ele estava debaixo dos escombros aí, quando os bombeiros chegaram ali, pouco depois das 10 horas da manhã, já foram informados de que tinha alguém, tinha uma pessoa ali, debaixo dos destroços dessa casa, aí na Vila São Sebastião, também conhecido como Parque Industrial, em Senador Canedo, né? Esse rapaz, ele foi levado, olha a imagem, essa imagem agora mostra o momento em que o rapaz foi colocado na ambulância do SAMU e depois transportado aí no helicóptero. É o momento que o helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou aí próximo ao local desse acidente, em Senador Canedo, cidade que fica aqui na região metropolitana da capital. Você vê a movimentação, tanto do pessoal do Corpo de Bombeiros, quanto do SAMU, para socorrer esse rapaz. Ele foi transportado, foi transportado, segundo informações do bombeiro, que conversou agora com a Jaqueline Mendonça, ele estava inconsciente, mas estava, aparentemente, com os sinais vitais. Ele foi levado no helicóptero para o Gol, hospital de urgências, governador Otávio Laje, que fica na região noroeste de Goiânia. Nossa equipe está acompanhando ainda para saber como é que está a situação dele, mas quando ele chegou no Gol, o estado era gravíssimo. Atenção, esse rapaz, 18 anos de idade, ele deu entrada no Gol em estado gravíssimo. Naquele outro vídeo, dá para a gente ver, inclusive, o momento em que os bombeiros faziam ali a massagem cardíaca. Isso é uma manobra de ressuscitação, é uma manobra feita quando estão ali tentando ressuscitar alguém, ou seja, alguém está inconsciente. Do lado esquerdo do seu vídeo, é a movimentação de curiosos bombeiros. Abra o áudio para a gente ver. Olha aí, muitas pessoas ali acompanhando, e os bombeiros fazendo, inclusive, a massagem cardíaca nesse rapaz. Então, lembrando que ele foi identificado como um dos moradores da casa, Yuri Louredo, 18 anos de idade. Ele foi levado, então, pelos bombeiros no helicóptero, foi retirado do local do acidente, colocado na viatura do SAMU, e levado para essa área onde o helicóptero conseguiu pousar, aí na Vila São Sebastião. Do helicóptero, ele foi transportado de Senador Canedo para a Goiânia, para o Gol. A informação que nós temos é que ele está no Gol, e o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Pelo menos quatro casas foram atingidas nesse acidente que aconteceu, envolvendo essa caixa d'água da Sanesc, que é a companhia de abastecimento aí de Senador Canedo. Acidente que aconteceu ali por volta das 10h10 da manhã de hoje. Lembrando que essa é uma caixa d'água, daquela eles chamam de cálice, né? É muito alta. E a gente percebe que tinha vandalismo, tem pichação tanto na base quanto na ponta também, né? Tem outras imagens que mostram na ponta, né? Na entrada dela, é pichação. Ou seja, pessoas estavam subindo nessa caixa d'água, né? Vândalos e tudo mais. As ferragens da caixa, elas ficaram retorcidas, e eu fiquei preocupado. E um detalhe que chamou a minha atenção, a base de sustentação dessa caixa d'água, considerada, no meu ponto de vista, muito frágil para uma estrutura que vai aguentar ali um milhão e meio de litros de água, né? A gente percebe ali ferrugem, parafuso aparentemente finos. Eu queria, inclusive, que você que é engenheiro, especialista nisso aí, ó, manda informação pra mim, coloca o WhatsApp do balanço aí na tela, porque a gente quer entender, né? Porque a partir de agora, a gente vai ficar com medo disso, né? Porque todo mundo que mora perto de uma caixa d'água dessa agora está em pânico. Você também passa por uma situação dessa, já aconteceu aí perto da sua casa, você ficar com medo, já aconteceu alguma situação, vai mandando pra gente aí, ó, 982-22-0016. Jaqueline Mendoza acompanha toda a movimentação, até porque os bombeiros ainda estão no local. Jaqueline, a Sanesk já tem uma posição, já tem uma noção, o que teria acontecido aí? Oi, Olores, nós continuamos aqui, ao vivo, mostrando com isso, e agora com o prefeito aqui, do senador Caneto, Fernando Peloso, pra gente entender melhor o posicionamento, afinal, a Sanesk, ela é da prefeitura, ela pertence ao município, e segundo o prefeito, tem muito tempo, né? A gente sabe que o prefeito assumiu agora no último mandato, ou seja, já pegou esse elefante branco aqui, sem, não tinha nem noção do perigo, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, essa tragédia pegou todos nós de surpresa, porque não havia nenhum indício de que isso ia acontecer, esse reservatório não apresentava fissura, trincado, conversando com os próximos aqui, os moradores, falaram que de vez em quando tinha alguns estalos, mas nas manutenções de rotina não apresentou nada, e de repente, veio a acontecer essa tragédia, né? A gente tá muito preocupado, teve uma vítima que já tá hospitalizada, torcendo pra ele resolver, e dando todo o apoio aqui que for necessário. Então, o senhor tem essa informação de que os moradores estavam ouvindo barulhos? Sim, alguns relataram pra gente. Esse reservatório, ele foi, segundo informações que a gente já levantou, estamos até aguardando a perícia técnico-científica da Polícia Civil fazer a perícia, mas ele foi instalado em 2016 e entrou em operação em 2017. Então, é um reservatório relativamente novo, que também nos deixa preocupados, vamos fazer uma revisão em todos os outros, porque não até o momento nada justifica essa queda, mas ela aconteceu e foi muito grave. A gente já vem acompanhando há vários anos o problema da falta de água em Senador Canedo, a gente vê que os homens da Sanés, que já estão correndo contra o tempo, porque a região também ficou sem água devido a esse incidente, acidente. Ô prefeito, a gente tá analisando aqui com os nossos olhos leigos que essa estrutura não era muito certa pra um milhão de litros d'água. Que informação que o senhor tenha em relação a isso? A gente vai ter que revisar desde o projeto, pra saber a espessura da chapa, se houve erro no projeto, se houve erro na execução, onde tá o erro? Porque houve algum erro pra ter terminado nisso aqui. Então, a gente tem que apurar com muita responsabilidade, assumir o que tiver de assumir, acionar a empresa se tiver que acionar, né? Ô, Lares. Jaqueline, a gente tá mostrando aí, a Jaqueline sacou o prefeito e o senador Canedo, diante dessa situação, agora todo mundo que tem uma caixa d'água por perto, aí o senador Canedo vai ficar em pânico, né? De que forma que a Sanés, que a prefeitura vai tentar fiscalizar e até mesmo tranquilizar as pessoas que têm uma caixa dessa, da porta de casa. Agora começa um outro pânico em relação às outras caixas d'água, porque todo mundo vai ficar assustado, já está assustado com o que aconteceu. Qual que é o plano emergencial da prefeitura pra resolver futuros problemas relacionados a esse? Agora, não é rotineiro isso acontecer, existe a manutenção de rotina que é feita, mas eu determinei ao presidente que faça uma perícia em todos os reservatórios, independente do ano de fabricação, pra gente informar pelo menos a população da situação deles, porque isso aqui serve de alerta pra todos nós. Então vai ter esse trabalho a partir de agora? Sim, com certeza. A gente não pode deixar uma coisa dessa acontecer e às vezes correr o risco de acontecer de novo. Ô, Loares. Pois é, a Jaqueline acompanhando com o prefeito e eu continuo mostrando e preocupado. Olha a base, pode encher a tela aí, por gentileza? Essa base dessa caixa d'água, não sei, né? A gente fala como leigo, mas é uma estrutura metálica já enferrujada, já bem ali desgastada, que segurava toda a caixa d'água. É uma caixa d'água muito grande, é um milhão e meio de litros, né? Um milhão e meio de litros. E olha a sapata, a gente chama de sapata, né? Essa parte metálica que fica ali, que era fixada nessa outra placa de metal. Olha aí pra você ver, parece que tinha uma placa de metal e tinha ali essa sapata fixada ali, ó. Então, no nosso olhar de leigo, é um negócio perigoso esse que aconteceu. E a informação aí, atenção aí, atualizando a informação pra você, o rapaz de 18 anos, ele permanece sendo atendido na emergência do Hospital de Urgências da região noroeste, né? Lá no UGOL. E a informação é que ele chegou lá, estado gravíssimo. Ele foi encontrado, né, Jaqueline, debaixo dos escombros dessa casa que foi varrida pela água, né? A prefeitura já tem um plano pra ajudar essas famílias? O prefeito, o rapaz foi encontrado, né, debaixo dos escombros, estava na casa dele, tranquilo. Outras casas também foram danificadas por essa água, por esse fato, esse acontecido. A prefeitura tem algum plano pra ajudar essas famílias? Sim, a gente já trouxe a diretora de habitação e a Secretaria de Assistência Social pra fazer todo esse levantamento, saber como que vai ser a rotina, fazer o levantamento do que foi perdido, né? O rapaz que agora já foi encaminhado pro UGOL, chegou o corpo de bombeira solicitar o helicóptero, mas ele foi transferido via terrestre, devido à gravidade do caso dele, né? Foi socorrido aqui por quem estava passando e os bombeiros vieram, levaram pra UPA e agora ele está no UGOL recebendo os atendimentos. E a prefeitura está trazendo aqui a questão da assistente social pra já dar o apoio imediato a essas famílias e também determinar o secretário de segurança que faça o isolamento das ruas pra evitar, né? É curioso e tal porque alguns familiares perderam o portão, o muro, né? Então a gente vai reforçar a segurança aqui também. São quatro ou cinco casos danificadas, prefeito? Três de início foram... Uma foi completamente destruída e atrás de uma casa também, um barracão também ele foi bem avariado mas ninguém se machucou, né? E também a água levou o muro pra outra rua e estragou os portões de algumas casas mas uma casa foi destruída e duas foram bem danificadas. O Loares, cena de cinema, viu, Loares?